Prezado, associado, com muita alegria nos dirigimos a você para desejar um ano de 2020 bastante promissor e profícuo. Nós tivemos um ano de 2019 com muitas realizações e queremos que o ano de 2020 ainda seja melhor. Nós pretendemos que a revista Inverbes volte a circular e, para tanto, convidamos a participar fornecendo artigos e material cultural diverso, como poesias e outros textos que você considere relevante levar ao conhecimento dos nossos associados. Também gostaríamos de convidá-lo a participar da nossa revista eletrônica que pretendemos lançar agora no ano de 2020 e, para tanto, convidamos a fornecer artigos acadêmicos, visto que pretendemos que a nossa revista também seja certificada e possa ser usada como referência doutrinária. Estaremos firmando convênios com outras instituições e já o fizemos com a MAERJ para a realização de eventos com regularidade. eventos chamados encontros republicanos, também um encontro de memória judiciária e círculos de palestras do interesse dos nossos associados. Então, esteja afinado conosco, porque nós temos muitos cursos e muitos eventos a promover e a colocar à sua disposição. Então, pretendemos lançar também, novamente, e isso tem sido bastante pedido pelos nossos associados, a nossa revista de direito concreto, um livro com sentenças que você, magistrado, principalmente os magistrados de primeiro grau, considere relevante. Então, você que tem uma sentença, que acha que ela faz a diferença, separe, mande para nós, porque nós pretendemos lançar ainda sobre a forma do velho livro, de papel, impresso. Então, mande, que nós teremos prazer de publicar a sua sentença ou determinadas decisões que sejam relevantes segundo a sua ótica. E, com certeza, teremos alegria de fazer chegar aos nossos associados aquilo que você nos mandar. Também, esperamos muito dos nossos grupos de estudo. Temos vários grupos, mais de dez, que eles preparem eventos que sejam apresentados aos nossos associados. E esse é um pedido que fazemos diretamente aos presidentes dos grupos de estudo, para que nos mandem as datas das reuniões e os eventos que pretendam realizar, para que nós possamos colocar no nosso calendário e não deixar de realizá-los. Também temos feito entrevistas e continuaremos a fazê-lo no corrente ano. Se você ainda não foi entrevistado e tem algo importante a dizer aos nossos associados, entre em contato com a nossa gerência, com o André Maia, aqui no Instituto, e ele poderá fazer, viabilizar esse encontro. Também pretendemos fazer seminários, temos vários deles em andamento, em gestação. Esperamos que o ano de 2020 seja muito proveitoso sobre esse aspecto dos seminários, simpósios, encontros, debates. Fiquem conosco neste assunto, que nós teremos prazer de apresentar a sua ideia à nossa diretoria para viabilizar a realização desses eventos. E por fim, pelo menos por fim daquilo que eu me lembro, no momento, pretendemos realizar também duas feiras literárias, sendo uma feira exclusivamente de obras jurídicas e uma outra como a que fizemos no ano passado e teve bastante sucesso, uma feira literária não jurídica. Se você tem um livro, se você tem uma obra, já vá separando, porque neste ano, se Deus quiser, uma será no primeiro semestre e a outra no segundo. E se você é de outro estado, também pode nos convidar, porque teremos prazer de estar com vocês, realizando essas feiras, mostrando à comunidade jurídica e àquela comunidade não jurídica, o que os nossos magistrados têm realizado. Agradeço muito a sua atenção. E se você é magistrado e ainda não é associado, também o convidamos a associar-se. Basta que entre em contato com o nosso Instituto dos Magistrados do Brasil e nós lhe informaremos o que é necessário para que você se torne um associado e goze também das prerrogativas que lhe são próprias. Reitero a minha alegria de estar me dirigindo a você e espero que o ano de 2020 seja realmente muito feliz. Muito obrigado. E aí 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 E aí